Nós temos figuras negras no Brasil que podem representar toda essa luta que a população... Então fica linda aqui do canal, deixa eu mostrar o nome pra vocês, me... que... luteirinha... Deixa eu... Deixa eu só... Pra gente chegar no assunto, tem uma entrevista do ator Morgan Freeman, já de tempos atrás, que acabou viralizando, foi muito vista, é muito vista até hoje, esse vídeo aparece vira e mexe, ele é citado em debates como esse que a gente está promovendo aqui, nesse dia da consciência negros, vamos dar um preencheio para a gente seguir aqui, na nossa conversa, para os ouvintes se recordarem de que vídeo eu tô lá no vídeo, só que eu tô lá no vídeo... Nossa, o meu de garro não pega mais! Olha o leite! Está bom pra vocês! Está bom pra vocês! Temos ruled! Está muito bene! Mas, nada! Todos vocês têm? Nós temos um? Estamos linhamentos Compreciação aoкеa E aí, por aí, por aí E aí, ele falou de uma entrevista para um jornalista que deu o que ele pergunta, né, sobre o dia, o mês da história negra, né E ele falou, né, eu não quero isso Você, como eu, quer o dia, né, da consciência do dia, enfim E ele falou, não, eu não quero E aí, o repórter perguntou, ele disse Parando de falar dele, vou parar de chamar você de um homem branco Você me para de chamar de um homem negro E vamos partir de... Nossa senhora Poxa Internet não serve nem mais para jogar Não, não vai mais Fiz que mais, ok No caso dele nos Estados Unidos Eu acho que é evidente que no Oribonion Onde é o possível O mundo é o que a gente pode fazer É... Eu gostaria que... Ai, Cidana, que tá horrível, ai! A gente vai ter uma pessoa orientada como professora. Isso é positivo. De fato, no horizonte, a gente ficou no mundo mundial, nós gostaríamos que isso fosse entender. Agora, se a gente for pensar a dispergência concretas e objetivas no pós-segunda guerra mundial relacionado ao povo judaico, do pós-abolição relacionado ao povo negro. Ao povo judaico, com a devida legitimidade, foi conferida uma série de esforços dos poderes públicos e desse povo dignidade. Isso é, a eles foi concedida uma série de benefícios e ações afirmativas. E, não há dúvida, a todo momento o povo judaico reafima e retoma um passado histórico com a devida razão para justificar o direito deles de existirem e seriam considerados como o povo. A todo momento, o povo judaico aconteceu. O povo judaico e o povo judaico e o povo judaico e o povo judaico foi um momento que não se sentou na cidade do país para, justamente para lembrar o horror que foi o holocausto. E, acho que a gente não pode esquecer o nosso passado. O Brasil passou pelo período da escravidão e nós temos que lembrar para também não voltarmos a cometer esse erro de outras formas possíveis. mas, acho que o grande problema é que nós começamos a otimizar isso de forma que nós voltamos a segredar e não justamente lutar contra esse preconceito. O dia da consciência negra, hoje, é utilizado por uma agenda política só para separar esse negar cada vez mais brancos e negros. É mais uma tentativa de dizer o seguinte, olha, nós sofremos muito naquele passado, vocês são muito delineados, mas agora chegou a nossa vez para o governo. a gente tem o contrário. Vamos nos tratar com iguais. Veja, o Nelson Evertinho dizia no seu formato discurso, a Rolá Reis, que ele sonhava com um dia em que crianças brancas e negras se apariam juntas para desfrutarem do banquete da fraternidade. Isso não ganha constante. O movimento negro é o contrário. Continua disseminando ódio, continua disseminando a divisão e isso acaba prejudicando muito a integração e a igualdade aqui no Brasil. Tá certo, a gente está fazendo um intervalo da Rafa, e a gente retoma aqui a conversa desse dia, com licença mesmo, a gente está com a professora Adelina de Cáceres Moreira e com o vereador Fernando Roa Ibeiro, debatendo o assunto pelo qual esse dia, na verdade, foi criado para a gente falar a respeito ao mundo do futuro, que não tenham aí algum sinal geral em rede nacional para trabalhar, que você citou aí a firem que toca em Israel para lembrança do holocausto. Mas a gente volta a falar daqui a pouquinho sobre isso, agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Para cada tipo de pessoa existe um computador Lenovo, Lenovo Líder, para quem é gamer, mas também gosta de mexer com fotografia e vídeo. Tem um Lenovo Iota, para quem faz projetos e usa o notebook de muitos erros. A linha é dia verde, repete tudo ou administra o próprio negócio. Black 100, a Black Friday das rochas 100 já começou. Agora as rochas... Black 100, a Black Friday das rochas 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 100, a Black O que é o show? O show? O show? O show? Quero sair com medo. É um projeto de negros. Já podemos usar a base e vamos ter uma SIRENIU. Você acha que passa, Fernando? Você acha que passa? A gente tem... A gente tá na cruz. A gente tem os cursinhos, tem o povo organizado. Só rapidamente, são quantos vereadores na Câmara? São os 55. Quantos negros? 4 ou 6? Vamos lá, a gente mostrou aqui rapidamente A gente vai dinamizar, são vários assuntos Só pra fechar o assunto Morgan Freeman Ele tem o chamado Lugar de Fala Ele é um negro E aí meus amores É o seguinte Vou jogar mais uma vez Um contra-squad Só que eu usando apenas um